E já é inscrito aqui no canal? Já tá inscrito? Ah, porque se não for, eu não vou nem começar esse vídeo, eu vou esperar. Já se inscreveu? Já clicou no sininho que tem do lado do botão inscreva-se? Beleza, então agora a gente pode começar. E aí caçadores, tudo bom com vocês? Aqui é a Monielle e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Seguinte, se esse vídeo bater 500 likes, vai ter mais vídeos de Granny. Mas só se tiver aqui esse like. Então se você gostar do vídeo, chama sua avó, sua tia, sua tataravó, sua neta, sei lá. Chama todo mundo, papagaio, gato, pinto. Como? Arara, todo mundo. Chama todo mundo, faz vim aqui nesse vídeo, dá like e já se inscrever para aproveitar logo o embalo, beleza? Então fechou. E seguinte, gente, eu vou jogar esse jogo porque muitos inscritos falavam E assim, eu nunca joguei Granny. Na vida, na vida, sério. Eu nunca joguei Granny e eu tô com medo, né? Aquela véia. Porque ela é assustadora. Eu abri o jogo aqui e eu tô com medo já antes de começar o jogo. Mas vamos lá, né? Para a alegria de vocês, eu espero. Para a minha também. Não sei se eu vou me sentir muito feliz. Eu acho que eu vou ficar mais assustada. Mas enfim, vamos lá então conhecer a véia. Vamos lá então conhecer a véia. Não esqueça, gente. Só lembrando aí, tá? Quem quiser assistir minhas lives e jogar comigo, segue lá na Nimo. Nimo TV, nova plataforma de Mone, que ela está fazendo live lá na Nimo TV. Primeiro comentário aqui embaixo. Desce e olha nos comentários. No comentário fixado vai estar o link da Nimo. Você vai lá e segue. Live todo dia. Vai ser fixo. 8 horas da manhã e 8 horas da noite. 8 horas da manhã e 8 horas da noite. Então você apareça lá na Nimo TV que eu vou estar lá ao vivo jogando Free Fire com os seguidores. Beleza? Então, sem mais enrolação, se embora comigo. Dia 1, gente. Eu tenho 5 dias para escapar daqui. Sendo que essa véia ouve tudo. Tudo. Essa nojenta. É assustador, né, gente? Essa... Olha essa musiquinha. Eu estou no PC, tá, galera? Estou no PC. Ah, gente. Essa trilha sonora é outra. Bora, Godô. Tá bom. Estou no meu quartinho. Minha caminha aqui bonitinha e tal. Ah, aqui, ó. Como é que eu pego? Ah, peguei. O que eu faço com isso agora? Olha só aqui em cima da mesa, ó. 5 dias. Putz, eu fiz barulho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que eu faço? Dá para me entrar aqui dentro e esconder? Nossa, que pariu. Tu já vem? É o flash, essa nojenta. Mas que peixe ruim. Não deu tempo nem entrar no armário. Dia 2. Droga. Mas que infame. Essa véia é muito feia, credo, né? Ai. Melequenta. Olha, gente. Os trens ficam tudo caídos lá, ó. Credo, parece que bugou. Meu Deus. Eu derrubei o quadro. Não foi porque eu quei não. Eu ia aparecer de novo. Meu Deus. Eu sou. Eu ia aparecer de novo. Eu ia ser entrado no armário. Meu Deus do céu. O que eu faço? Dá para ver para debaixo da cama? Ai, meu Deus do céu. Ai. Ufa. Ufa, 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 ufa. Gente, eu derrubei o melequito do quadro. Poxa vida. Cadê a nojenta? Vai aparecer, não? O que é que o quadro faltou? Eu não estou sozinha para a parede. Não, eu estou fora de mim. Gente do céu. Tá, mas pelo menos eu aprendi isso quando é debaixo da cama. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que eu saio agora? Sai. Beleza. Gente, eu tenho que aprender a entrar aqui dentro desse armário e fechar a porta, ó. Ó, pera. Ok. Aí eu olho, olho. Ah, tem que aparecer a mãozinha. Beleza, aprendemos. Eu estou escutando ela. Ai, meu Deus, aparece a mãozinha. Eu escutei uma voz. Agora não poderá escapar de mim. Gente, eu escutei uma voz. Era ela? Tá, vamos tentar atrair ela. Tá. Cadê aquele vaso? Ah, tá aqui o vaso. Tá aqui o vaso. Aqui. Pega o vaso. A gente vai tacar esse vaso. Eu vou jogar. Como é que eu jogo? Vixe, Maria. Eu não lembro como é que solta essa bagaça. Não é... Ah, não errei. Beleza. Agora eu vou entrar pra dentro do armário. E fechar. Isso. Aí ela vai vim. O espaço da louca. Ai, que véia nojenta. Ela é muito ligeira. Como é que pode? Uma véia não era pra ser rápido. Agora a gente corre. Ai, droga. Tem armadilha aqui, gente. Socorro. E agora que eu faço? Ué. Nossa, fechei de novo. Droga. Abre. Entra pra dentro. Puta que pariu. Era pra tu ser mais devagar. A sua nojenta. Tu é muito ligeira. É difícil, véi. Muito, muito, muito. Ai, Cristo Rei. Dia 3. Gente, ela é uma véia. Uma véia. Caduca. Como é que ela anda ligeira? Desse jeito. Essa véia não tem problema nas pernas, não? Um reumatismo. Sei lá. Um trem assim, não? Essa nojenta? E se eu sair sem precisar atrair ela? Ai, mas é mais perigoso, né? Tá, vamos pegar. Aí, solta. Ai, gente. É o O. Entrar aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É muito difícil entrar dentro do trem e sair. Gente, aquela hora eu tava tentando entrar no... Ah, nojenta. Deixou uma armadilha aqui, essa infame. Aqui, gente, ó. Tem um bife aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do... Puta que pariu! Como é que pode? Ai, fome, assusta muito a gente. Gente, é um negócio de louco. Como é que pode? Do nada, a bicha véia puxa a gente, as costas da gente. Ô, Cristo Rei, não fiz nada de nada nesses três dias. Ó, não fiz avanço nenhum, gente. A nojenta ainda deixou uma armadilha aqui pra terminar de regaçar tudo ainda. Aperte, olha. Vamos mudar a estratégia. Não vou fazer a mesma coisa sempre, não. Droga, derrubei o trem aqui. Ela vai vir. Ela vai vir. Ela vai vir, que eu acabei de derrubar a mesa. Não aparece o trenzinho, demora. É a gente do céu. Olha ela. Gente, eu quero... Bom, a gente não vai conseguir sair daqui, mas eu preciso pelo menos explorar a casa. Conhecer mais a casa, porque eu não conheço a casa. Olha, ela vai descer a escada. Eu vou sair, vou pra direita. Tu vai ficar parada aí, sua nojenta ruim. Desce, perte. Coitada das voas, né, gente? Eu era uma vó tão ruim assim. Tá, vamos conhecer um pouco da casa da véia. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não abre. Puta que pariu. Não abre. Ai, gente, subiu a escada aqui. Socorro. Meu Deus do céu. O que é isso, gente? Tem como eu esconder aqui? Chope. Falei rápido demais. Cara, eu ia falar chupa, véia. Mas não... Meu Deus, é o último dia, pai. Gente, eu me escondi ali, mas... Eu não entendi. Tá, vamos lá. É o último dia. O que a gente vai fazer diferente no último dia? Vamos supor que é o último dia que eu vou viver na Terra. O que eu vou fazer? É... Eu não sei. Eu não faço ideia. Ai. Meu Deus! Ela falou comigo, gente. Lá de fora, ela tá me caçando. Fez um barulhinho. Sabe o que eu acho? Eu acho que é as armadilhas que a nojenta tá colocando. Tá bom. Vamos sair. A gente vai pra onde? Se a gente for lá pra baixo, vai ser mais difícil. Eu quero ir lá naquele buraco de novo. Eu vou lá de novo. Eu vou de novo naquele lugar que eu fui aquela hora. Peraí. Vou pegar esse trem aqui. Eu não sei nem como é que corre nesse jogo, sinceramente. Ai! Eu vou te dar merda! Tu devia ter um problema de reumatismo pra tu não andar tão rápido, sua nojenta. Nossa senhora. Ah, aperte o rumo. Meu Deus do céu! Gente, esse jogo é assustador. Como é que vocês conseguem, crianças, jogar isso? Pelo amor de Deus! Porque as crianças que falam pra mim jogar isso, é gente. É criança de 10 anos que joga Fifar. Como é que vocês têm estômago pra jogar isso? Gente, eu vou ficando por aqui. E não esqueça, o 500 likes é a meta aí, tá? Pra eu poder estar fazendo mais vídeos de granny. Deixa o like aí, vai. Eu tô com vontade de explorar mais dessa casa. Fiquei curiosa. Um cagaço grande dessa véia. Mas eu tô bastante curiosa. Eu tô com vontade de vencer essa nojenta. Eu tô com muita vontade de ficar parceiro. Não conheço nada. Eu conheço mal o cômodo onde eu nasço. Mas eu tô com vontade. Então não esqueçam de sentar o dedo no like, tá, gente? Chama todo mundo pra deixar o like aqui também. Um grande beijo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.